Oi, pessoal! Estamos hoje no dia da festa! Quem tá animada, levanta a mão! Eu! João Pedro! João Pedro tá animado, João Pedro? E já temos aqui a Carolzinha, que veio do Rio. Especialmente pra comemorar os 15 da Maria, né, Carol? Tá animada, Carol? Muito! E nós vamos mostrar tudo desse dia, dessa correria pra vocês. Isso mesmo. Tudo até certo ponto, né? Tudo até certo ponto. Então acompanha aí até o final. A madrinha Nathalia já veio aqui pra dar um suporte, né? Tá animada? Muito! A Grazi também tá aqui. Coitada, gente. Tá só enjoada o tempo todo. Pra quem não sabe, mas acho que todo mundo já sabe, Grazi tá esperando um bebezinho. Aí vem o Heitor. Michelle também já tá aqui. A mamãe da Carol. Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso aí! Toca aqui, garoto. Toca aqui. Esse é meu garoto. E a explosão? Uma explosão demais. Ah, meu Deus! Você aguenta, Carol? Não aguenta. Você aguenta essa fofurice? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei em outros vídeos. Ser mãe de debutante não é nada fácil. Eu estou bugada, confusa, acelerada, lerda ao mesmo tempo. A Mel tá aqui. O carro tá saindo e a Maria tá preocupada com a Mel. E é isso, gente. Eu acho que eu não tô processando direito as coisas. Vocês acham que eu tô processando direito as coisas? Você acha que eu tô normal? Eu acho que já tem uns quatro meses que ela não tá processando direito. Ô, exagerada. Mentira, gente. É só o quê? Uns dois dias, mais ou menos. Não é, Grazi? Só uns dois dias. É, é. Só uns dois dias. Gente, olha a quantidade de caixa. Parece que a gente tá até de mudança. Meu Deus do céu! Parece que a gente tá até de mudança, né, João Pedro? E nem é mudança, gente. Eu tô passada de tanta cara de daqui. Eu tô passada. Gente, nem é mudança. É tudo pra levar lá pro salão de festas. Isso aqui não é mudança. Isso aqui é uma festa de 15 anos. É uma festa de 15 anos, né, João Pedro? Eu tô passada disso aqui. Eu quero saber. Você vai dançar muito nessa festa? Não sei. Não? Não sei. Mostra, pessoal, como é que faz o quadradinho. Não lembra mais. Esqueceu, esqueceu. Esqueceu, esqueceu. Olha lá. Ele lembrou como é que é, gente. Ele lembrou como é que é. Então, filha, ele faz o... Quadradinho. Fofurice da madrinha. Gente, as cais já estão aqui porque nós vamos levar pro salão de festa. Daqui a pouco. E o que tem aqui? Você pode mostrar? Pode, claro, irmão. Absoluto. Agora? Mostra. Olha o caminhão. Pode mostrar. Chinelos personalizados. Aqui são os números maiores. Olha como ficou linda, gente. Tem pedrinha. Essa aqui é a da Maria Clara. A gente abriu e viu que já ficou grande. Estamos providenciando outra. Vamos ver. Todos nós viram na festa. Todos nós viram na festa. Pois é. Mas olha, pra quem for fazer festa aí, gente, confira. Experimente. Por cinco dias antes. Segunda coisa que falhou. Primeiro foi pijama. Pijama. Que veio bordado errado. E a gente não tinha conferido na hora de pegar. Segundo, o chinelo não veio errado. Vem a numeração certinha. Só que a forma é um pouco maior. Não deu certo. E a gente não conferiu antes. Olha no que deu. Olha no que deu. Olha no que deu. Que beleza. A sorte é que eu vou botar a vida de banho ali hoje. É, mas isso é uma sorte. Tem que ver se temos a sorte da loja conseguir fazer outra. Vamos pra próxima caixa ali? Vamos. A Léo tá acompanhando tudo. Mal sabe ela que ela não vai pra festa, né? Eu queria muito que ela fosse. Oda. Oda. Imagina ela descendo junto comigo. Não, não vai. E é bonitinha. Nossa, muita caixa. Bora pra próxima? Vamos. Aqui. Deixa eu ver se ela tá... Ela tá meio aberta. Ela tá meio aberta. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Ai. Olha lá. É a mesma coisinha. Olha lá. Chinelos. Outras numerações. E essa aqui também. Essa aqui. É a mesma coisa. Chinelos. Gente, Maria Clara amanheceu com a rinite atacadíssima. Tomara que a noite ela não esteja assim. Pois é. Porque senão imagina fazendo o discurso. Ai, Jesus. Olha aqui. Um chinelo perdido. Olha aqui. Bota ele na primeira caixa lá, Maria Clara. Mas esse aqui é o número menor. Mas não tem problema. Pode colocar lá. Bom, três caixas de chinelos. Três caixas. São muitos chinelos, hein, filha? Muitos. E agora? O que é que tem nessa? E agora? Puxa desse lado. Vai. Temos um mimo para os convidados. Olha. Pode tirar do saquinho. Aqui estão os canudos. Da servigela. Um presente da servigela pra Maria Clara. Presente aos convidados. Aqui, claro, tipo, a logo. A logo. A identidade da festa. A identidade visual da festa. E aqui, ele tem, ele tem o coraçãozinho C, Maria Clara, quem nos ia no... Ficou maravilhoso esse copo. Olha o quanto. Muito obrigada, servigela. Aqui tem essa parte de cima e embaixo tem outra camada, com a mesma quantidade de copos. Muitos copos. Muitos copos. São 100 copos. São 100 copos azuis. 100 copos azuis e 100 rosa. Isso. Vamos mostrar o rosa? Vamos. Gente, vocês gostaram? Servigela, muito obrigada pelo presente. Nós adoramos. E tenho certeza que nossos convidados também vão amar. É esse? É esse, é esse. Será qual ficou mais bonito? O azul ou o rosa? O que foi? A caixa passou no meu joelho. Oi. Será qual ficou mais bonito, gente? Azul ou rosa? Pronto, passou. Bora lá abrir. Vamos ver. Olha o caminhão de novo, gente. Bip, bip. Que cor linda. É igualzinho. Aqui? A identidade da festa, o nome da Maria Claridade e a Marcela Sérgio. Tem uma quantidade. A mesma quantidade. Aqui deve ter 50, né? Qual que você mais gostou? Rosa ou azul? E vocês, pessoal? Comentem aí. E tem canudo também. E tem canudo. E tem canudo. E agora... Aqui, vamos para essas duas caixinhas? As caixinhas azuis. O que é? O que é? O que é? O tênis personalizado. Quem foi que fez? Não, mostra direito. Mamãe. Mostra direito. Mamãe, mamãe. Olha que feios. Esse aqui que fez foi a mamãe. Mas esse aqui é lindo também. E quem fez foi a Grazi. Quem fez foi a Grazi. Esse aqui é todo rosa. Olha como ele ficou maravilhoso, gente, também. Eu adorei, gente. Eu queria muito mostrar o meu vestido para vocês. Mas o vestido não está aqui. O meu vestido não está aqui. Já está lá no salão. Já está lá. Estou esperando só para... Só para colocar. Aqui temos mais uma caixa. E mais algumas coisas aqui em cima. Eu vou passar alguma coisa rápida. Pode, claro. São três vestidos. E só tem dois sapins. Não são três vestidos. São três. São dois vestidos. São três vestimentas. Três vestidos. São três vestidos. Pronto, pronto. É isso. E só dois vestidos. Sabe por quê? Porque está chegando uma coisa em São Paulo. Ai, vai dar tudo certo. Vai, já deu. Vai chegar a tempo. Vai chegar a tempo. Já deu. Se Deus quiser. E, ó, aqui temos... Vou empurrar para cá. Vem, Maria. Eu estou presa. Vem da... Passa de lá. Passa de lá. E aqui temos mais três pacotes. O que temos nesses pacotes? Posso mostrar isso aqui? Pode, aham. Porque eu não faço ideia do que seja. Eita, ajuda, senhor. Ah, eu achei o que é. O quê? Os óculos. Não é. Não? Não. Esses são alguns acessórios da pista de graça. Que eu comprei para as crianças menores. Que gostam dessas coisinhas. Ó, com cera de neon, etc. Ai, eu adorei isso. Esse aí, que são aqueles pisca-piscas. Colar pisca-pisca. Aqui também, ó. Esse também? É colar? Colar pisca-pisca. Ó. Gente, aqui eu vou falar uma coisa. Eu só morrei aqui. Eu estou com muito medo da festa. Não, vai dar certo. A gente vai corrigir e vai dar certo. Eu arrependi de ter comprado óculos coloridos. Só voou, né? Só voou. Eu podia ter comprado preto, mas a gente conversou em casa, achou que era uma festa de 15 anos, que ia legal ficar colorido. Porém, quanto do entretanto, eu achei que os pretos eram mais bonitos. Mas enfim, agora já foi. Não tem o que fazer. E... Segundo ponto. Segundo ponto. Na foto, tava que era de... Não, parecia. Parecia que era de... Adesivo. Adesivo. Isso, adesivo. Só que não é, gente. É escrito. Aí, olha isso. Vou ter que arrumar uma caneta dessas, que eu não sei nem qual é que escreve, e corrigir. E que fica? Ó, que tá ruim. Deixa eu mostrar esse. Ó, esse aqui não dá nem pra ler mais o Zou, o King Zou. Aqui ó, esse aqui é festa top. Festa top, MC 15 anos, hashtag 15MC. Ó, esse top aqui ficou bom. Ficou. Mas o festa não. Aqui ele não deu certo, mas esse aqui. Muito bem feito. Muito, muito, muito. Nós já abrimos pra dar uma olhadinha. São bastões pra pista de dança. Oh, bonitinho! Bastões de LED. Eu acho que é LED que fala. É do outro lado, minha filha, que mostra o que tá escrito. Aí ó. Olha aqui ó, hashtag Maria Clara faz 15. Olha a quantidade, gente. Hashtag parte o festa. É, mas esse parte o festa aqui é do saquinho. É do saquinho. É, aham. O que tá valendo é só isso aqui ó. Ah, tá. Hashtag Maria Clara faz 15 anos. E como é que liga? Tem um negocinho aí que puxa. Viu? Ah, tem que puxar. Aham. E aí que começa a piscar. Ou seja, eu vou ver depois. Só depois, só depois. Só depois. Gente, o dia tá voando, passando super rápido. Olha quem chegou. Valentina. Oi. Henrique, vocês já viram ele por aí hoje? Já viram Henrique? Você tava aqui? Olha que a gente começou. Ah, então Henrique também chegou. João, Vitor, Grazi. O padre, meu irmão. O Davidzinho. O Davidzinho. O que é gostinho. O que é gostinho. O que é gostinho. O que é gostinho. Gente, Maria Clara, por incrível que pareça, pela primeira vez nesses meses todos de preparativos, começou a ficar nervosa. Onde você? Já voltou ao normal? Porque tá muito perto, né? Porque tá muito perto. E eu sinto muito, Maria Clara, acabar com a sua brincadeira, mas agora é hora de ir pro salão. Despeça-se dos amigos. Tchau. Diga até mais tarde. Até mais. Esse vídeo termina por aqui, porque depois é o Arrume-se Comigo para a minha festa de 15 anos. Então fiquem ligadinhos. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa bastante like, se inscreve no canal. Um super beijo. Tchau.